Milhares de jovens católicos de todo o planeta estão vindo para o Brasil para a Jornada Mundial da Juventude 2013. São muito amáveis, não é? Oh, sim, um monte de comida no Brasil. Guarachim Guetá é um nome muito bonito. Olá, boa noite. Tudo bem? Podemos entrar? A vida vale a pena ser vivida com Deus. Cristo nos convida, venham, meus amigos. Cristo nos envia. Join us, good galeranguí. Juventude, primavera, esperança.